Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique E hoje eu tô trazendo pra vocês o quarto vídeo da série Famosos que Dublam Muito Bem Sim galerinha, eu já trouxe três vídeos aqui no canal onde eu mostro celebridades da televisão, do YouTube que dublam muito bem E acabou se tornando um quadro aqui no canal e hoje eu tô aí pra trazer novas celebridades que eu ainda não havia trazido pra vocês E que inclusive algumas de vocês mesmos comentaram nos outros vídeos Mas antes eu queria pedir pra você esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e vamos pro vídeo No segundo vídeo que eu fiz sobre o Famoso na dublagem eu falei do Thiago Abravanel que dubla o Ralph Só que eu não comentei outras duas celebridades que estão nessa produção dessa dublagem Primeiro nós tivemos a Mari Moon que dublou a personagem Vanellope Você tá pra casa Como é? Eu não te ouvi, o seu bafo é tão forte que amorteceu meus ouvidos Sou uma bafo! É! E outra celebridade que nós temos nesse cast de dubladores é o Rafael Cortez Que dubla o Conserta Félix Júnior Sim, e o Rafael Cortez é sem dúvida o melhor de todo o elenco Eu conserto! Isso aqui não tá no texto, tá? E sim, possivelmente eles devem dublar e continuar na dublagem no Detona Ralph 2 Que é o Detona Ralph Wi-Fi que tem um nome muito estranho Tá bom, tenho que manter o controle A segunda celebridade da nossa lista é um gigante da dublagem Que também é um gigante da TV brasileira Que é o grande dublador Jorge Santa Cruz Sim, galerinha, Jorge Santa Cruz é muito conhecido por ser um gigante da dublagem Mas o que muitas pessoas não sabem, as pessoas mais novas principalmente É que ele já trabalhou em muitas produções na televisão brasileira Dentre as produções televisivas que ele participou Ele participou do Balança Mas Não Cai, da Praça É Nossa e do Zorra Total Eu tive a oportunidade de assistir ele na Zorra Total E ele é um ator muito bom, ele fazia comédia de forma muito engraçada Mas como a gente está aqui para falar da dublagem Eu separei as minhas três dublagens favoritas do Jorge Santa Cruz Primeiro é as dublagens do Magneto Tanto na animação quanto nos filmes Criança, meu povo falava enquanto outros preparavam-se para a guerra Eles usavam a razão enquanto os outros usavam tanques E eles foram destruídos por seus problemas Eu descobri Tem muito ferro no seu sangue E a minha segunda dublagem favorita dele é a dublagem do JJ Jameson No Homem-Aranha do Tobey Maguire Está um lixo Lixo, lixo, super lixo Dou 200 por elas Isso é muito pouco Então venda para outros E a minha dublagem favorita dele é ninguém mais ninguém menos Do que o nosso Dino da Silva Sauro no Família Dinossauro Que é uma das dublagens mais legais já feitas Querida, cheguei Está bem, Silvio, eu escrevi este discurso Pegue, você pode lê-lo na descida A animação Tarzan foi um grande sucesso da Disney no Brasil e no mundo inteiro E uma das melhores coisas dessa animação é a dublagem brasileira que foi muito bem feita E o que muitas pessoas não sabem é que essa dublagem tem duas celebridades da TV brasileira Que é o ator Eduardo Moscovis e a atriz Sueli Franco O Eduardo Moscovis dublou ninguém mais ninguém menos que o protagonista da animação Que é o Tarzan Ver a Inglaterra hoje? Voltar casa amanhã? Foi que eu disse Que Jane fica com o Tarzan Ficar? Já Sueli dublou a personagem Cala Tudo bem, honestamente, só fiquei um pouco distraída Eu vou ser a mãe dele agora Quer achar que eu salvei da sabor? Cala Ele não vai substituir o nosso pilhote É, eu sei Agora vamos falar de uma celebridade que foi muito comentada em todos os vídeos Que é o ator Daniel de Oliveira Sim, galerinha, o ator Daniel de Oliveira é um ator muito conhecido por participar de várias novelas da Globo E uma dublagem que ele fez que todo mundo comentava É a dublagem do galinho Chicken Little Sim, cara, ele dublou e dublou muito bem esse personagem E a dublagem ficou espetacular E eu vou lutar sem parar Bam, bam, bam Eu sou o champião Eu sou o champião Agora vamos falar de uma celebridade que infelizmente já faleceu Que é o José Wilker José Wilker foi um grande ator Teve muita participação em várias novelas da Globo E além disso tudo, era um grande amante dos cinemas Ele era muito conhecido por comentar o Oscar E desde que ele faleceu, a Globo nunca mais conseguiu encontrar uma pessoa Que comentasse a premiação do Oscar com a maestria que ele comentava Só que muitas pessoas não sabem É que José Wilker, além de ser ator e um amante do cinema Ele já participou de uma produção de uma dublagem No filme O Guia do Mochileiro das Galáxias E ele foi ninguém mais ninguém menos do que o narrador do filme A derradeira mensagem foi entendida como uma tentativa sofisticada De dar uma cambalhota dupla para trás Assobiando o hino nacional dos Estados Unidos Mas na verdade a mensagem era essa Adeus e obrigado por todos os peixes Então é isso Esse foi o nosso videozinho de hoje Mostrando famosos na dublagem Que dublam muito bem Lembrando que esse já é o quarto vídeo aí Dessa série de vídeos Acabou se tornando um quadro aqui no canal E sim, eu vou fazer parte 5, parte 6 Então comenta aqui embaixo Outras celebridades que dublaram muito bem E que vocês querem nos próximos vídeos Ah, também não se esquece De deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal caso você não seja inscrito A gente está chegando a 130 mil inscritos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um abraço e até o próximo vídeo